Fala galera, eu sou o Felipe Zambardino e estamos aqui em mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje eu vou estar te dando algumas dicas pra você frear de uma maneira, digamos, no patins mais avançado E é isso, semana retrasada Eu soltei esse vídeo aqui ó, que tá no card, se você quiser assistir lá, é do patins de três rodas da Rondar, irado E aí eu fui filmando de selfie assim, então eu tava patinando na rua com velocidade e aí conversando com vocês No cruzamento eu tive que parar, e muitas pessoas nos comentários escreveram Zamba, o que você fez nos 20 segundos do vídeo, o que foi aquilo, como você parou daquela maneira E aí, aqui no canal, você pode olhar no card aqui em cima também Tem maneiras de você frear na patinação, então eu não me lembro, são cinco maneiras iniciantes de frear Se você assistir aquilo, você vai ver que são alguns movimentos unidos isso que eu fiz Entendeu? Vamos lá ó, vamos recapitular, olha o que eu fiz no vídeo, assiste de novo Calma aí Que eu não consigo parar aqui não Então o que que acontece Eu tô assim ó, tô indo patinando Tô aqui Preciso começar a parar Se eu abrir o compasso e fechar, eu já vou diminuir a velocidade, eu parei Então quando eu tô em alta velocidade, só o compasso, ele não me freia, tá ligado? Ele só diminui a minha velocidade até eu ir parando Naquele momento do vídeo, era um cruzamento, eu precisava parar Entendeu? Eu precisava parar E aí o que que acontece? Como você pode ir fazendo pra evoluir e chegar até aquele movimento? Você vai treinar o compasso Lembrando uma coisa, você não sabe frear do compasso? Treina parado assim ó, ó Ó, abre a perna Fecha a perna Ó, ó Abre a perna, vai pra frente Abre a perna, vai pra trás Só uma dica dentro dessa dica de frear Isso aqui ó, faz você andar de costas, ó Ó Que tem no canal também aqui, como andar de costas E aí Então você entendeu Vai ter uma hora que o compasso, ele não vai te parar E aí o que que acontece? Você costuma abrir a perna e Segurar dessa maneira Você tá vendo? Ó Ó, ficou na velocidade Abre a perna, não parou? Eu parei dessa maneira Você vai batendo Você vai batendo os teus pés de frente E aqui, eu ensino você a fazer curva E como que funciona a curva? A curva também é uma maneira de frear Curva, eu falei pra vocês que é assim ó Batendo o pé, ó Pra depois evoluir pra isso, ó Batendo o pé Então ó, eu posso frear dessa maneira, ó Abrir a perna E frear dessa maneira Você entendeu o que? É a mistura de vários movimentos Ó Compasso Freando assim Junto Compasso E curva E curva E aí Olha só Quantos movimentos Pra chegar naquele O que que é aquele movimento? É Tô no compasso Comecei a frear Não vai dar pra parar A impulsão vai me jogar Toda pra frente O que que eu faço? Eu jogo pro lado, ó A impulsão tá me jogando toda pra frente Eu jogo pro lado A curva parando Mas aí o que que acontece? Como foi aquele movimento Que eu fiz? Eu tô na velocidade Tenho cruzamento Eu preciso parar Abrir a perna no compasso Esse aqui Não vai adiantar As pernas vai travar Mas meu corpo vai seguir pra frente Então normalmente Eu faço Abro as pernas Bato o pé Ou Faço a curva freando Só que ali Eu não tinha visão Do que Tá do meu lado Eu tô na rua Eu tô numa parada real Então daí Vem esse movimento, ó Abri as pernas Quando eu Bater esse pé Pra eu não me deslocar Frear Fazendo curva pra lá Eu Bato o pé por trás E vou batendo, ó Olha Ó Ó Ó Ó Entendeu? Então cara É uma mistura Compasso Batendo o pé Compasso Não freiei Desviei Fazendo curva Cara Aqui Vem uma criança Eu desviei Eu fiz a curva Batendo o pé Só que imagina Que eu preciso Frear e desviar E não me deslocar muito pro lado Aí realmente eu faço esse, ó Ó Ó Eu Fingi Com esse movimento Que tem Uma curva Entendeu? Na minha cabeça é uma freada de curva Mas com uma esteira No mesmo lugar Então vamos recapitular, ó Devagarinho, ó Abri a perna Pisei com esse primeiro pé Pisei com meu pé de apoio Depois passei o pé pra trás E pisei com esse aqui Às vezes a velocidade é tão alta Que só esse Isso aqui, ó Ó Um, dois, três Não vai dar Você vai ter que continuar Batendo o pé, ó Ó Com uma boa velocidade E aí você para E é isso, galera Muita gente me pediu esse vídeo Eu espero que vocês tenham Entendido um pouco Nem eu tava Sabendo como explicar muito bem Essa freada É algo que Eu não aprendi tecnicamente Eu não sei nem o nome De como é que freia assim Às vezes a galera do slide A galera do freestyle Na patinação Pode saber Melhor E escrever aí Tanto no vídeo Eu tô escrevendo Como frear de patins avançado Entendeu? Então Eu não sei Tecnicamente o nome disso Mas Eu fui aprendendo Com o tempo Entendeu? Eu fui aprendendo com o tempo De patinar na rua Entre outras coisas E é isso Eu espero que vocês estejam gostando Dos vídeos do canal Da mesma forma Com que eu gosto de fazer pra vocês Gostou? Curta Compartilha pros amigos Vamos expandir Mais e mais A cultura do patins street E cara Principalmente esses vídeos De dica de manobra Compartilha pros amigos É uma informação legal E faz o cara Sentir vontade De patinar Beleza? E mano Não esqueça De deixar o seu like E claro Não deixe de usar O seu cupom Zamba De 5% Na GoRoller.com.br Ou chamar a gente No whatsapp Nós temos Muitos modelos De patins 3 Rodas De street De todas as modalidades E é isso Eu aguardo vocês Até o próximo vídeo Do canal Que tudo indica Que será Eu Novamente Tentando fazer As manobras Do Instagram Da galera É nóis Tentando fazer Tentando fazer Tentando fazer Tentando fazer